Como é agradável o lugar da sua perdação Rei meu e Deus meu, a minha manceia e desfalece pelos seus águios Jesus, meu sustento, a minha providão Desde o princípio eu vejo aquele que vemos e ouvimos Filho de Gênesis, tudo vai Mas o meu amado filho é o meu querer, mas sim o teu Maravilhados nos rendemos Desde o princípio eu vejo aquele que vemos e ouvimos Filho de Gênesis, tudo vai Tu és o meu amado filho, é o meu querer, mas sim o teu Maravilhados nos rendemos Cantando Lindo, 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 é a sua glória, 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 eu te dou Jesus, Jesus Jesus, o pão da vida, grande estrela da manhã Quem pode ter quem pode ouvir O Senhor de todos é o rei Mas o desprezado nos amou O nome da vida revelou As suas feridas nos amou Suas feridas nos amou Todos os povos se testarão Cantando Lindo, 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 é a glória, glória, eu te dou Jesus Jesus, Jesus Deus, Moo. Tu és o meu amado filho, é a sua glória, 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 eu te dou Jesus Jesus, Jesus Deus, único, lindo, 재flués Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus e o céu e oe, o céu e o céu Jesus, o céu e o céu e quem grave continue na sala do olho mostra a sua rete Eu devo a paz, que eu me amarei A sala de luz, a sala de luz Eu devo a paz, que eu me amarei A sala de luz, a sala de luz Eu devo a paz, que eu me amarei A sala de luz, a sala de luz Eu devo a paz, que eu me amarei A sala de luz, a sala de luz A sala de luz, a sala de luz 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 Eu devo a paz, que eu me amarei 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 Obrigado.